Nós, como qualquer empresa do setor financeiro, temos na área de TI uma área extremamente importante e estratégica. No caso do Badesu, que é uma agência de fomento, seria um irmão-primo pequeno do BNDES, com foco no Rio Grande do Sul. Como nós estamos só em Porto Alegre, com escritório só em Porto Alegre, nós estamos trabalhando na área de TI para que nós possamos usar a nossa homepage, sobretudo para fazer captação de novos financiamentos, para criar uma verdadeira ferramenta de interação com os nossos clientes, prestar serviços melhores, enfim. E também, como um outro tema que é extremamente importante, estratégico para qualquer empresa, que é o tema da comunicação interna, nós estamos reforçando muito o nosso produto intranet. Além disso, tem toda uma reestruturação dos produtos, dos sistemas que nós usamos para fazer todas as transações dentro da empresa, o fluxo de processo de análise entre cada uma das etapas de processo de análise de crédito. Então, nós estamos, como qualquer empresa financeira, os nossos primos aqui também estatais, o Banrisul, o BRDE, fazem um investimento forte em ERP também, que é outra ferramenta importante. Nós estamos nessa linha, procurando fazer com que os nossos serviços de TI, tanto para os clientes internos quanto externos, sejam cada vez melhores. Também, nós trabalhamos dentro da estratégia do governo do estado de desenvolver o setor de TI, uma política industrial que foi lançada pelo governador Tarso Genro, em março do ano passado, e que eu coordeno aqui é a parte de software e de semicondutores. E o primeiro trabalho que nós fizemos foi identificar quais eram as principais demandas de cada um dos setores. No caso de semicondutores, como é uma indústria nova no Brasil, o principal tema é a própria construção do ecossistema, e aí nós temos trabalhado muito próximo com as universidades. O Rio Grande do Sul participa do CI Brasil com duas designer houses. Nós temos o CITEC, que foi a primeira foundry a ser implantada no Brasil, é uma empresa pública do Ministério de Ciência e Tecnologia. Temos agora a HT Micron, que é uma empresa de back-end, uma joint venture entre autos, que é uma empresa gaúcha, com a HANA Micron, que é uma empresa coreana, e que já está produzindo componentes numa área que foi designada lá pelo Unicinos, para que eles iniciassem a produção até que a fábrica esteja pronta. A Unicinos está construindo uma sala limpa de 5 mil metros quadrados para a HT Micron, e assim que isso estiver concluído nós vamos ter a HT Micron lá. Estamos apoiando fortemente a criação do Instituto de Semicondutores, ou fortalecimento do Instituto de Semicondutores da Unicinos, focado em back-end, e temos uma ação também em conjunto com outras empresas locais e com as universidades do Rio Grande do Sul, para buscar novos investimentos para cá, sobretudo nessa área de back-end. O Brasil quer ter uma fábrica de semicondutores, mas há grandes dificuldades. várias grandes companhias que produzem semicondutores dizem que o Brasil não é um país que dá condições para ter essas unidades. Como é que vocês estão fazendo para atrair recursos, para sustentar esses projetos? Eu estive no ano passado em Taiwan, tive a oportunidade de ver Taiwan, hoje tem a TSMC, que é a maior do mundo, a maior founder do mundo, e eles construíram uma política que é uma política bastante óbvia, mas muito difícil de se replicar, que é partir de uma universidade que forme recursos humanos de qualidade, trabalhar com o Instituto Tecnológico, também que gere bons projetos de pesquisa, já com a visão comercial, num passo à frente da universidade, e a partir disso eles conseguiram, depois com a incubadora e parque tecnológico capital de risco, gerar toda essa indústria lá. Eu acho que não tem um outro caminho que a gente possa percorrer, nós temos que ter um estímulo público e também, sobretudo, buscar o envolvimento de empresários como o Ricardo Felizola, que vem capitaneando o projeto da HT Micron, que achou um sócio lá na Coreia, e fazer todo esse trabalho. O CETEC veio para nuclear, a primeira grande contribuição do CETEC foi formar gente nessa área, foi repatriar alguns brasileiros que estavam fora do país e que voltaram atraídos pelo CETEC para trabalhar aqui no Brasil. Então, criar esse ecossistema, criar cursos específicos, a Unicinos está fazendo isso, a URGS em front-end já tem uma tradição grande. Então, eu acho que o caminho é esse, não tem muito como inventar. Acho que, do ponto de vista do governo federal, acompanhei lá na época, na CEPIM, o desejo é muito grande, de muito tempo, da gente ter essa indústria se desenvolvendo no Brasil. Acho que o PADIS é um avanço, mas não resolve todos os problemas. Por quê? Porque o PADIS isenta as empresas instaladas aqui dos tributos federais. Essa isenção já foi dada corretamente pelo governo federal para a fabricação dos produtos finais. foram isentadas à importação de componentes para fazer com que o preço do bem final fosse acessível aos brasileiros. Esse movimento fez com que a gente conseguisse inverter aquela equação do mercado cinza, 60-40 cinza oficial para 60-40 oficial e depois isso veio crescendo. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de IPCs. Para isso teve que desonerar a importação de componentes. Então, quando se cria o PADIS, está se dando, na verdade, uma isonomia do ponto de vista dos tributos federais. Os estados precisam fazer a mesma coisa com os tributos estaduais, o que não é dado automaticamente. Precisa ter uma negociação com o Estado. E nós com o HT Micron aqui avançamos. Então, aí nós estamos só equilibrando, ajustando essa equação. Depois disso, mesmo tendo toda essa desoneração, os custos de produção continuam muito mais altos do que em Taiwan, por exemplo. Porque há todo um ecossistema de prestadores de serviços de sala limpa, de wafer, de máquinas, os fabricantes de máquinas. Toda essa turma está organizada lá. Portanto, os custos de produção continuam muito mais baixos do que os custos de produção no Brasil. E essa equação não foi tratada ainda. Então, aí tem uma agenda do ponto de vista de custos para a gente ampliar a indústria. Eu tenho feito um raciocínio aqui, até com o Felizola, que nós podemos combinar aí redução tributária, incentivos fiscais com alterações do PPB. Só que daqui a pouco nós vamos ter alguém potente do outro lado da mesa, como uma Apple, como uma Samsung, dizendo, bom, se tu me obrigar a comprar componente mais caro aqui no Brasil, por mais que o mercado seja bom, eu vou tirar minha planta de produto final aqui e vou fazer fora. Então, a gente tem que dosar muito bem essa equação para não acabar criando um problema, resolvendo um e criando outro. Então, esse é o desafio. Do ponto de vista de software, a equação é a outra. O Brasil é um grande mercado. Nós somos certamente um dos maiores mercados do mundo. A disputa é pelo mercado brasileiro. Nós não conseguimos criar a Salva TOTOS, que teve um trabalho forte do BNDES, na consolidação da TOTOS, com a aquisição de uma série de empresas brasileiras, aqui liderada pelo Cosentino, e a Stefanini na área de serviços de TI. Nós precisamos avançar, precisamos ter um conjunto de outras empresas, porque hoje nós importamos muito mais software do que vendemos software. E aí, uma das questões que tem sido gargalo, apontado por todas as empresas, é o volume de mão de obra formada, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos, inclusive, operações importantes aqui. A mão de obra tem qualidade. Nós temos em torno de mil pessoas trabalhando para a DEL, aqui no Tecnopuk. Temos mais 600 trabalhando para SAP no Tecnocinos. Tem umas 700 trabalhando na HP. Accenture, TOTworks, nos nossos parques tecnológicos. Então, quem vem para cá e que usa a nossa mão de obra tem uma mão de obra de qualidade. Agora, o volume nosso é muito baixo. Nós precisamos multiplicar por N, por muitas vezes, o número de pessoas formadas na área de TI para dar sustentação ao desenvolvimento de uma indústria de software no Brasil.